Coisa linda, hein? Prateleira. Beleza. Quantidade de jogador. E é o seguinte, 10 minutos. Qual é o grande personagem? Vai ser efervescente. Opa, como é que não vai ser? São quantos jogadores por eu prateleira? Vem na boa aqui. Vamos começar pelo primeiro. Não, já tirou. Qual o maior personagem do Barcelona na Champions no século XXI? Qual o maior personagem do Barcelona na Champions no século XXI? Bom, o Messi está aqui e a gente está pegando esse mote aqui porque ontem o Sérgio Busquets anunciou que não vai continuar no Barcelona. Então a gente vai pegar esses grandes personagens do século XXI. O Busquets, obviamente, é um desses. E também porque hoje é aniversário de Iniesta. Então vamos lá. Jordi Alba, Sérgio Busquets, Deco, Eto'o, Pepe Guardiola, Iniesta, Luiz Henrique, Lionel Messi, Neymar, Pedro, Piquet, Puyol, Raikard, Ronaldinho, Luiz Soares, Ter Stegen, Vitor Valdez, Davi Vilha e Xavi. Vamos nessa então. Vamos começar. Puxa o nome aí, Formiga. Quantos são? Como é que é a formação tática aí da prateleira? 6, 5, 3 e 1, é isso? Como é que vai ser a brincadeira? Vamos colocando aí e depois o pessoal me fala quanto que vai ser. Vai botando aí um abraço. Porque o coordenador nosso grande Nicolas falou assim, peraí que travou a minha mente. Então assim, ele está tentando fazer as contas. 3, 6, 9, 12, 15... Isso aconteceu até os 10 anos. 18, são 19 anos. A mente está travada. Se travar o estômago... 19. Perfeito. Se travar o estômago... Aí você foi bem... Mas tá, vamos puxar o nome aí enquanto a produção fala nossa novação tática. Eu vou abrir logo um que já foi cornetado internamente. Pô, fez parte do melhor time que eu vi, mas pra mim, em termos de relevância e importância, é Davi Vilha. Compra essa aí. 8 embaixo, tá? 8 embaixo. 8 embaixo? Então dá pra mim, né? Davi Vilha. Raika. Pedro. Calma, calma. Peraí, esse Raika ali, eu tenho dúvida, eu só vou comprar aqui. O cara foi técnico do time que saiu da fila, porra. Eu vamos... É, porque assim, ó, vamos aqui. 8. Não é quem é o melhor, tá? É o grande pelo personagem. 8 é o quê? E na outra? 8, quanto que é na segunda, produção? 8, 7. 8 descansou, velho. 8 é 3 e 1, é isso? 8, 7? 8, 7, 3 e 1. Então vamos começar a festa aí. Ah, que delícia! Vamos embora! Vai, vai. Vamos botar o Vilha. Vai, vai. É o Vilha. É o Vilha. É o Vilha, todo mundo compra. Pode botar Alba aí. Alba, 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 Alba. Não, esquece, não vem no Alba. Não vem com o Voto Kut aqui, Alba. Não, Alba, Alba. Voto Kut, imagina. Alba, pode botar Vilha, Alba. Pedro. Pode botar o Pedro aí também. Raika, não. Não. Calma aí. Pedro, pode botar o Pedro. Pô, Pedro é muito precisinho, cara. Pode botar o Pedro, né, produção? Alba, Alba foi. Eu tô com um problema no ponto aqui. Vamos embora. A minha sensação é que o Barcelona nunca ganhou um título sem o Pedro fazer um gol. Foi. Então, pode colocar Davi Vila, Alba. Alba, Alba, Alba. Eu vou botar um aqui que pode ser assim, ganhou muito, fez parte, mas a impressão às vezes era de que apesar de não por causa de... Naquele time não era o destaque, diferentemente de 2015, que o Asteri Stegg foi destaque. Eu meto o Valdez aí também. Tá, Pedro vai também nessa aí. Pra mim os dois goleiros vão. Pedro e Pedro. Pode botar o Valdez, pode botar o Valdez. Víctor Valdez. Os dois goleiros. Os dois goleiros. Pode botar o Valdez. O Teco, o Teco também, a Ter Stegg? Ah, perto dos outros eu acho que sim. É, porque eu acho que perto da galera vai dar. É um goleiro. Eu vou no nome cult aqui. Valdez, então. Pedro e Valdez já, pode colocar aí. Eu vou no nome aqui que... Faltam quatro ainda. Vai Ter Stegg. Vai Ter Stegg. Eu vou causar agora aqui a frente de Raikard, que eu acho que tem discussão, é Deco. Hum. É, cara, o Raikard... É genial, viu? Hã? Genial. Genial, genial. Mas o Raikard é o comandante daquilo ali, pô. Eu acho... Lembrando que é personagem, né? Ter Stegg vai entrar também. Então, é, vai Ter Stegg entrar também. Faltam quantos na última? Faltam três agora. Faltam três ainda. Faltam três. Faltam três. Faltam três. Faltam três. Então vai ter que ir, né? Deco vai ter que ir, Deco. Vai ter que ir, Deco. Bota o Raikard aí, cara. Porra, eu acho... Ô Raikard ou o Luiz Henrique? Um dos dois tem que entrar aí. Pô, mas o Luiz Henrique é o 3MSN, porra. O cara tá tendo que ir. O Luiz Henrique é o... Vai pra cadáver, não tem como. O Raikard vai antes do Deco pra mim. Sério? Não. Deco. Bota o Deco aí, produção. É o Deco? Pode colocar? Pode até ser os dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você não compra o Deco, né? Falta um, dois. Não, vai ter que comprar. Não tem... É Raikard, Raikard, Deca. Deca. É, bota o Raikard, então. Amigo, ou é Raikard, ainda falta um. Raikard, então. Eu acho que tem um aqui. Pra ficarem de maldade, é Raikard e Luiz Henrique. Pra ficar de maldade. Pra ficar de maldade, Raikard e Luiz Henrique. Gente, não tem o que fazer. Eu sugeri um nome aqui do cara que fez pouquíssimo gol, vai fazer isso não. Fez parte do melhor trio que eu vi. Pouquíssimos gols no mata-mata. Não vai fazer isso. Não vai fazer? Tu não vai fazer? O que que tu acha? O Raikard e Luiz Henrique. Pistoleiro tu vai botar? Eu tava na dúvida. Tu não vai fazer isso. Queria levantar a questão entre Suárez e Luiz Henrique. Não, não. Luiz Henrique? Raikard e Luiz Henrique. Luiz Henrique nunca pergou, você vai atirando. Comprei. Tem que você falar o Ronaldinho Gaúcho. Tá, calma. Posso ir no estirão aí logo? Bora, começa. Calma aí. Então, pera aí. Depois desse aí, fechou o Luiz Henrique. Fechou. Posso dar um estirão aí dos sete? Aí são sete, né? São sete. Não, mas vamos com calma. Sugere o nome. Calma. É, senão também fica... A produção fica aqui, ó. Não, pô. É que eu vou falar. Porque aí a gente fica até em... Não, então. A operação a gente deixa pra depois. Não é só pra ficar no lutão. Não, não é assim. É só pra ir já falar tudo de uma vez. Não, só vai no primeiro. Eu vou falar tudo de uma vez. Não, não vai no primeiro. Porque é envergonhado. Não, não faça isso. Inimigo do entretenimento. O primeiro. Só puxa o nome pra... Você tem certeza que eles vão comprar. A segunda prateleira tá toda escrita já, mas tudo bem. Tá, mas não é assim que funciona. Busquets. Ah, e... Eto'or. Não, pera aí, pera aí. Tem que ser na ordem. Tem que ser na ordem. É, Neymar. Piquet. Tudo isso. Ninguém tá comprando. Iniesta. Pode botar isso aí. Ninguém tá comprando. Mas vamos chegar aí. Mas tudo bem. Ele puxou o primeiro... Não, olha só. Vamos brincar de pelo menos botar na ordem. Vamos botar na ordem. Vamos botar na ordem. Pelo menos botar na ordem. Isso, isso. É pistoleiro. Agora é pistoleiro. Você tá de mais hoje. Busquets. Não, não. Agora é pistoleiro. Eu acho que é piquet. Tá maluco, cara. É personagem, cara. É personagem. Ah, legal. O cara virou música, né? Cara, ele é... Ele é... Ele é... Um cara que representa... Vocês querem botar a ordem na segunda prateleira? Pô, então puxar a ordem na primeira prateleira, né? Então puxar a ordem na primeira prateleira, né? Ah, não... Não, vamos rápido. Então vai sem ordem. É Suárez. É Suárez antes do Piquet, sem dúvida nenhuma. Personagem, sem dúvida. Suárez antes do Neymar? Tá, peraí, então. Então pra você é Suárez. Ah, eu vou de Piquet qualquer um. Pra mim é Suárez. Suárez, Piquet. Suárez, Piquet e Busquets. Pô, e aí... É, Busquets você vai ter que... Você decide, vai. Eu decido? Você decide. Cara, o Busquets só jogou no Barcelona, cara. Desses aí... O cara não pode, cara. O cara não é um personagem. Se tem uma coisa que ele não é, é personagem, porra. Desses aí eu vou de Suárez. Desses aí eu vou de Suárez. Vamos lá, Suárez. Então os outros já entram. Piquet e Busquets. Quem vai agora? É isso. Piquet e Busquets... O Eto'o pra mim vai antes do Piquet. Personagem? Feio gols em duas finais, né? Eu compro. Eu compro qualquer um, porque essa segunda... É a terceira prateleira, já tá feita. Com os nomes que eu falei aqui. Porque tá no Manguela, né, cara? Não, cara. Porque a gente tá aqui... A gente tá aqui... Partimento em cima de uma coisa que já é. Os quatro de cima já tão claros. Já vai ter uma porrada. Os quatro não. Os quatro não. Tem três de cima que tão certos. E tem um nome sob justos. Vai ter uma porrada. Uma vaga. Vai ter a briga. Sabe qual é a briga que vai ter ali? Chave contra Iniesta. É a briga. Mas tudo bem. Eu acho que não. Eu acho que a briga é Iniesta e Ronaldinho Gaúcho. Não, não, não. Eu acho que é Chave e Iniesta. O Chave é intocável. Tu quer que a gente discute? Então não tem. Então é Iniesta ou Ronaldinho Gaúcho? Não, pra mim é Chave e Iniesta. Desculpa, mas se a gente não tiver na segunda partilha, a gente vai ter que sair na porrada. Então, precisa ser preenchida. Faltam quatro. Aí, nessa daí. Faltam quatro. Etô, Puyol, Neymar e... Aí fica a dúvida. Pode botar aí. Pode botar aí que eu já tô falando aqui. Pode botar. Neymar, Puyol e Etô. Pode botar aí. Pode botar aí. Você compra o Neymar? Pode botar aí. Lógico que compra. Lógico que compra. Pode botar aí. Pode botar aí. Pode botar aí. Agora a dúvida é... Pra mim, a dúvida é... Não, não tem dúvida, gente. A dúvida pra mim é... Vamos pela produção colocar... A dúvida pra mim é... Betô, Neymar e quem? E Puyol. E Puyol. Eu vou falar um negócio pra vocês, talvez vocês não saibam, tá? Só tem dois jogadores aí que estão na seleção da bola de ouro ideal de todos os tempos. Certo? Mas não é melhor jogador, cara. Calma, mas é personagem. O cara representou, ele criou esse personagem pica e revolucionário neste clube. Só tem dois caras aí que estão na bola de ouro de todos os tempos. Então vamos fechar. É Messi e Chave. É óbvio que aí é o Iniesta, porra. Desculpa, se o Ronaldinho não for o maior personagem do que esses dois... Eu sou mal... Eu tô em outra dimensão. Não, mas o Ronaldinho pra mim tá entre os três, certo? Porra! Entre os quatro, certo? Cara, a camisa dela do Ronaldinho, do Barcelona, é uma das maiores camisas de todos os tempos. Mas ó, agora vamos na ordem. Agora vamos na ordem, então. Não, não, calma que ainda falta um aí. É Iniesta. Falta um. Não, falta um? Pra mim é Iniesta. Não, é o Iniesta. É Chave, é Iniesta. Não, pra mim é Iniesta. Os caras são doidos. Não, é. Pra mim é Iniesta. Meu Deus do céu. Cara, o Chave, o Chave é o segundo maior jogador da história do Barcelona. O segundo maior jogador da história do Barcelona. Não, eu tô achando. Já concordando. Já concordando. Iniesta pra terceiro pra te ver. É, esquece aí. Já concordando. Agora eu abro com... Agora é a ordem. Agora é a ordem. Ronaldinho Gaúcho. Você abre o Ronaldinho Gaúcho. Abre com o Chave. Meu Deus. Cara, o Tetra campeão da Tinas. O Ronaldinho, ele não é um personagem do Barcelona, que o Chave não. Ele é do futebol. Qual é o maior time que tu viu jogar? O Barcelona do Guardiola. De quem? Do Guardiola. Que dito pelo Guardiola, só existe por causa do Chave. Dito isso, o Ronaldinho é maior que todo mundo junto. E talvez esse time só exista porque atrás teve o Ronaldinho Gaúcho. E aí só existe por causa do Croft. Só existe por causa do não sei quem. Eu já fico tranquilo com os quatro. Eu já fico... Eu tô tranquilo. O que é erradíssimo. Ah, século XXI. Na tua concepção, o Ronaldinho tá à frente do Guardiola, pela tua lógica. Não, não. Não, porque o Guardiola é uma porra. O Guardiola é uma porra, gente. Gente, eu só tô tranquilo porque esses quatro que sobraram impediram um 1-9-0. Não teremos um 1-9-0. Não vai ter um 1-9-0. Quando eu comecei, eu falei, são esses quatro. Então chegaram. Ah, esses quatro, 100%. Ufa, beleza. Dito isso, eu abro com o Ronaldinho Gaúcho. Então eu que vou acabar decidindo. Eu acho... Inclusive, o chat... Estão falando assim, a loucura, tá? O que tá acontecendo nesse momento no chat. Não, não, não. O que tá acontecendo no chat? Não, não, não. Isso aí, esses quatro, esses quatro... Ou seja, esses quatro, como diriam o outro, falando sobre truculência. Truculência é isto. A loucura é qualquer pessoa achar que os quatro... Exatamente, não são esses. Aqui no chat. Se os quatro primeiros, se esses quatro não tivessem vivos nesse momento, era pra interditar esse programa. Então já impedimos a interdição desse programa. Não, a gente sabe do que tu tá lá na dúvida. Não, não, não. Mas na minha cabeça, na minha cabeça, era isso. É que eu falei que se tem alguém pra pontuar, é o Chávez aqui, né? Mas na minha cabeça era essa daí. Pra deixar claro, eles estão colocando o Ronaldinho agora, que o Chávez é maior que o Ronaldinho nessa questão do personagem da Champions. Ah, tá. Não, não entendi. Eles estão achando isso doido? Eles estão que o... Não, estão dizendo que... Concordo com você, que o Chávez é mais personagem... Eu não tenho nenhuma dúvida. Pra história do barcelonismo, na Champions, eu não tenho nenhuma dúvida. O Chávez é maior jogador que o Ronaldinho no Barcelona. Corre, na Champions também. Maior personagem impossível. Impossível. Para o barcelonismo. Impossível. Então, eu acho assim, eu acho que o Ronaldinho tem todo o papel, já que eu que vou votar, eu vou falar. Ajudado pela Heikert, que tu achou a reis, Jardim, ele tá porra. Já que eu vou falar. Já que o Ronaldinho tem todo o papel de resgatar o Barcelona. Quando o Ronaldinho chega, o Barcelona não ia nem pra Champions. Não é que o Barcelona não ganhava a Champions. O Barcelona estava fora da Champions. Inclusive, no primeiro ano, ele estava fora da Champions. O mundo parava pra ver o Ronaldinho jogando o Barcelona. Por isso, eu acho que o personagem do Barcelona na Champions, primeiro agora é o Ronaldinho. E depois é o Chávez. Pra mim. É o meu voto. É, ele tá indo com o formiga. É isso que o Chávez tá acima na manhã. Tô indo com o formiga. Não, na Champions, eu vou só ter vencido. Na Champions, é. Bota, então, o Ronaldinho Gaúcho. Depois Chávez. Calma. E depois... Calma, velho. Que calma. Tu quer criar suspense em quem não tem. Calma, amor, por favor. É igual aí. Tu sabe o que tu tá aparecendo? Fica de boa. Tu virou o João Kleber, não? É. Ué, pra... Tu tá aparecendo, sabe o que tu tá aparecendo? Câmera na casa do Neymar em dia de convocação. Caramba! Vamos ver aqui a reação do menino Ney. Vai pra Copa ou não vai pra Copa? Vai pra Copa ou não vai pra Copa? Porra, tu acha que... Como é que vai terminar isso aí? Faz aí, Chávez, Guardiola e Messi. Não, faz tu, só pra ter curiosidade, vai. É isso. Diz aí como é que vai ficar. Guardiola e Messi. Obrigado. Fui convocado pra Copa. Ó, eu acho que essa é a primeira prateleira da história desse programa que não temos nenhum 190. Isso. Não temos nenhum 190. Vou te falar, Kellen. Não temos nenhum. Essa prateleira, ela é anti 190. Isso aí. E se por acaso você que está aí tá entendendo que tem alguma loucura aqui, o louco é você. É, exatamente. Acabou assim, não tem espaço pra, porra, debate. Coisa linda, hein? Coisa linda. E assim a gente encerra a nossa bola. Tem aquela história de falar, ah, fulano não é uma Copa, azar da Copa. Tu tá discordando disso aqui, azar é o teu, pô. Maravilhosa. Prateleira. Tchau. Tchau. Tchau.